Eu sou do jeito que sou e você também do seu jeito O bom da vida é a diversidade Sem essa de preconceito nós todos temos direito De conviver com dignidade Assim se faz inclusão com plena participação Acolhimento é sinal de igualdade Viver em sociedade é tornar a cidade acessível para qualquer cidadão Cais, 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 cais Porque ser diferente é o que nos torna iguais Cais, 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 cais Porque ser diferente é o que nos torna iguais como cidadãos Eu sou do jeito que sou e você também do seu jeito O bom da vida é a diversidade Sem essa de preconceito nós todos temos direito De conviver com dignidade Assim se faz inclusão com plena participação Acolhimento é sinal de igualdade Viver em sociedade é tornar a cidade acessível para qualquer cidadão Cais, 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 cais Porque ser diferente é o que nos torna iguais Cais, 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 cais Porque ser diferente é o que nos torna iguais 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 como cidadãos Amém